Olha, é um projeto que já vem há muito tempo. A gente precisa, como eu disse, eu fui eleito presidente da Câmara com um compromisso único de ouvir e pautar diversos projetos, matérias que representem interesses diversos de acaso. Nós temos 513 parlamentares que pensam diferentes. E essa questão da legalização dos jogos no Brasil é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo. E tem que ser feita às claras, tem que ser feita com muito debate, com todos os convergentes e divergentes, mas sempre daquela linha que eu sempre prezo com vocês, sem versão. Então quem defende a legalização vai dizer porquê, quem é contra a legalização vai dizer porquê. E aí nós vamos ter a oportunidade de saber quem quer que o jogo continue sendo ilegal no Brasil como é hoje, por exemplo, que todos sabem que tem cassino, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existe caça-níquel, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existem apostas virtuais, eletrônicas, que são debitadas em cartão de crédito e pagam os impostos no exterior, jogo do bicho. Então todos nós sabemos que isso existe. Mas tem que existir na clandestinidade para continuar sem gerar empregos formais no Brasil, sem pagar mais ou menos 20 a 25 bilhões de reais de impostos para o povo brasileiro.